Seu crédito não foi aprovado? Está sem comprovação de renda? E ainda está com pequenas restrições? Não se preocupe, chegou a sua hora! Chegou a hora de comprar o seu carro novo! Aposentado, pensionista, produtor rural e autônomo. Compre o seu carro novo agora pelo nosso site, supremeveículos.com.br. Lá você se cadastra, você tem o chat online e pode aprovar a sua ficha na hora e sair de carro novo. E aqui na Supreme Veículos, todos os dias, certamente tem carros que combinam com você. Confira agora as nossas ofertas. É isso mesmo, Andressa! Estamos aqui agora na Supreme Veículos. Olha, e para você que está procurando um carro para a família, um carro espaçoso, porta-malas gigante, eu vou falar para você deste Prisma 1.4 Flex 2010. Este lindo carro com pequena entrada e parcelinha sabe de quanto? Apenas R$ 599. Vamos aproveitar a oferta também deste C3 Tendance 2003. Um carro top de linha aí para você, com pequena entrada e parcelinhas de apenas R$ 899. Só aqui na Supreme Veículos. E a Supreme Veículos ainda parcela a sua entrada em até seis vezes sem juros nos seus cartões de crédito. Hoje na Supreme Veículos tem este lindo Palio Fire 1.0 completíssimo. Ano 2003, com ar-condicionado, com pequena entrada e parcelinhas de R$ 399. Agora você que está procurando um carro, um utilitário para trabalhar, um carro para trabalho, tem esta linda Montana Combo, com direção hidráulica, vidros elétricos e travas elétricas. Super confortável, para você que está todo dia na rua, está trabalhando, veja só, com pequena entrada e parcelinhas de R$ 690. E olha este lindo Palio 1.0 EDX ano 98, também com vidros elétricos, travas elétricas, com uma pequena entrada e uma parcelinha sabe de quanto? Apenas R$ 315. Só aqui na Supreme Veículos. Aproveite a oferta deste Uno Viva C 2011, este lindo carro, super econômico, também com alarme, com pequena entrada e parcelinhas de R$ 610. Esta linda Montana Combo Quest 1.8 2004, completíssima, com ar-condicionado, também uma pequena entrada e a parcelinha sabe de quanto? Apenas R$ 569. Aproveite, corre para cá, para a Supreme Veículos, lembrando mais uma vez, que a sua entrada é facilitada em até 6 vezes nos seus cartões de crédito. Só aqui, na Supreme Veículos. Supreme Veículos, na zona norte de Sorocaba, para você, em dois endereços. Avenida Ipanema 1659 e Capitão David Joaquim Augusto 333. Telefone 15 3035 1100. Nosso WhatsApp é 99689 6366. Para sair de carro novo, vai de Supreme!